E o Jebiel tá vindo pro Counter Barco, eles tão com roupa pesada Tá, vou... Eita, pelo que... Nossa, deletado, cara, roupa do menino maluquinho Tomou um delete, cara, e derrubou o Tiago lá embaixo também Caramba, velho, meu Deus Olha só a base do Codileo O Codileo, pra quem não sabe, é o Windows XP Ele conseguiu crescer aqui, a base dele tá ficando boa e bem construída Como eu tô com pouco vídeo adiantado, então eu vou expotar vocês esse wipe, tá? Aqui tá o Zadatrap também, tá bem grandão aqui as construções Zadatrap Se alguém for raidar, ele vai debandar um loot aí grande, porque são várias builds, né? Eu, quando fazia live, eu também gostava de fazer várias torres Tipo, uma, duas, três, quatro, mais a principal da caverna Porque daí era quase impossível tomar um raid full que perdesse tudo Olha a base que eu achei aqui Tem a placa escrito vai embora Muitas paredes viradas, que nem essa daqui Que vai dar acesso pra um lado que sei lá porquê Vou deixar aqui essa parede removida pra ele Quando ele voltar pra base, ele reconstrói Dá pra ver que é jogadores iniciantes, que é o Sampaio de Ouro e o Whisky Então é isso, mano Não sejam muito brabos, tá? São muito brabos Chegamos na nossa querida Safe Zone O que é que eles estão aprontando aí? Tem pouca gente hoje aqui na Safe E o server tá com 180 pessoas Devem tá tudo já farmando, se preparando pra raidar, né, cara? Prolova e jovem já saíram de L agora Anaconda Preta tá voltando pra cá Achei que ia dar... Olha, eles tão se tretando Eles tão querendo se tretar Fica assim que eu subo Aí, consegui Ah tá, vamos brincar de gira-gira agora Se você almoçou agora e tá olhando pra tela, vai vomitar, hein? Aí acabou que não aconteceu nada Tô ouvindo explosões, galera Jovem e Prolova estão fazendo tanque Turrell e Mackzinho já tão chegando no counter Vamos capturar essa treta que vai dar aqui, hein? O tanque já tá pegando fogo Vamos capturar aqui, ó O tanque explodindo Adeus, tanque Mais uma Mais uma ou uma granadinha Eu quero saber do tanque explodindo Quase, hein, jovem Tanque Tanque Explosive O smack tá chegando também na treta Nossa Que spray de M2, cara Tô Tô pra correr, hein? Caramba O jovem tá fortemente armado M249 O jovem tinha sido ameaçado no começo da swipe pelo Tuzi Tuzi falou pra mim que ia raidar eles online de novo Mas provavelmente não teve esse raid O real tá olhando de binóculo aqui Tá procurando, né, que eles estão Opa, achou agora, né? Uh, duas Mais uma e tchau Aqui não pega, não Aqui tá safe Trás do morrinho Tá de boa Enquanto isso Snack de Tacoma Ah, não, mano Bom, se bem que Quando o cara manja de pistolinha Faz milagre, né? Agora estamos olhando a visão do Prolove Fica legal fazer uns ridas de admin Já diretamente Com a visão do jogador, né? Então eu vou tentar providenciar Uma melhora nessa Nos ridas de admin Um upgrade, assim, na edição E tudo mais em cenas Que vai ficar legal de vocês verem Agora estamos na tela do jovem O jovem tá só na contenção Aqui em cima Lá na frente Tamo vendo o smack de snack De lá Cara, isso eu acho muito foda De a gente conseguir ver o spectate Do zoom Muito bom Eu teleportei Na hora, cara Na hora Pro Prolove Justamente No pixel Que ele tava esperando o carinha Deletou o trend É, não vai lançar Nova trend não, hein Ha, ha, ha Não, não morreu não Ah, agora tá Tamo agora no Vena Sniper Vena Sniper Era o do dele Eu acho Não, não era não Vena Sniper Ia pegar ele de ladinho Tá tentando se posicionar Pra dar um counter Ele ouviu também Passo aí Bem-vindo Cristina 34ff Avc Uh Não esquece de verificar Sua inscrição, galera Você pode sair No vídeo de admin Se eu estiver gravando Na hora, tá Vena Sniper Viu que o bagulho Tá feio Pro lado dele Tá tentando se posicionar Pra outro ângulo Ah, o Anst Tá subindo O Anst Tá subindo Pode ser que Aqui de cima Ele consiga Ver alguma coisa Ixi Jovem e Prolob Tão muito longe Já Já lutearam A caixa do tanque Demorou muito Quando você vê Esse vídeo de admin Você demorou Muito Anst Eles já estão Lá na base Dava pra você Ter chegado Bem antes Aqui Ia pegar uma visão Excelente Excelente Mesmo Lembrando que o Anst Ele não é duro Vendo Sniper Então Pode dar treta Entre eles Ah, que conforto Agora De novo Vem de novo É mulher A voz é de mulher Eita, o boneco Morto tá dando Uma sarrada Galera Caramba Nunca tinha Capturado Uma sarrada Olha isso Bombadas aéreas Vamos ver Em outro lado Ah, louco Hein Molejo Tá como Tá top E aí Parece que a trap Matou você Em vez de matar O inimigo Como é que tá a base Ali Ah, cortou tua voz Apareceu assim Quem joga Daí não escutei mais Essa conta aqui É do meu marido É ele e meu filho Que jogam Aí sim E ele te botou Pra farmar Garanto E daí Isso Eu sou a que farm No jogo Pra eles Aí A última O hype passada A gente tomou Três raids Caramba Agora Eu entrei ali Na casa E eu sou boa Com o seladinho Quero matar eles Daí Ele segue E vem atrás De mim Aí abri a porta E morri Primeiro Tá louco Que azar Então tá Obrigado por jogar aí Mande um abraço Pra eles Corre pra base Admingado Né cara Admingado PQP Aí Warnig A voz da tua esposa É bonita Se manifeste Aí no chat Warnig Eles tão jogando Em trio Né galera Joga o marido Joga o marido E o filho E a esposa Quando o marido Não tá Então é um trio Esperto São eles Muito obrigado Tá Obrigado por jogarem aí Agradeço Demais Com certeza Ela vai mandar um zap Vai dizer que Conseguiu uma arma E tudo mais Né Tá aí NX Vai pra tua base Aí que deu ruim Né Gaúcho Tá mandando-lhe Bala também Ah é o teco O teco voltou Ah o teco Veio pelado O gaúcho Foi deletado O teco Veio pelado Cara Pra fazer um bait Aí NX E bling bling Saiu atrás Do cara Mechzinho Tá passando Geral Uh Não enxergou Não escutou Na verdade Bora comprar Um pichal P851 Mechzinho Escuta tudo Em 7.1 Pessoal Agora estamos aqui No meu server 5x trio Categoria Moded Tá Tamo vendo aqui Um raid Que quem tá tomando É o Robert O Robert joga solo E ele foi O roquetado Aqui ó A gente chegou No final Quando já estão Terminando E transferir o loot Então Robert Você foi Raidado Eu só não vi Por quem Pelo Mano Albino O Mano Albino Que te raidou Cara Tô ouvindo Rockets Estamos chegando Aqui onde tá O som De Rockets É o Jason Walter Que tá roquetando Ele tá raidando Um player solo Que é o Stingalego Tá mandando Roquetado Aqui no Stingalego Como é que tá O loot Dele Ih Rapaz Player solo No 5x Cara Já nem Raida Que não vai Tá bom O foda Que essas Fornalha Aqui vai Dar um Bait Que tá Full Vai dar Um bait Que tá Full Cara Desce Rocket Falta Uma porta Uma Duas Nem Work 3 Ele tem Como é que tá O loot Do armário 15 mil Sufur Caciu Vale a pena Raidar assim A roqueta Vale a pena Raidar assim Cara Ele vai se dar Muito bem Agora Aí vai ser Ruim Do roquetar Hein Quer ver Morrer Vai ter que Roquetar No meio Da parede Pra tentar Dar um AOE Na porta Deu boa Mais uma A roquete Ah se quebrar Essa Fornalha Vai dar ruim Pra ele Não quebrou Que sorte Tá chegando O counter Pra eu conversar Com ele Não Quer ver ele gelar Quer ver Saca só o gelo Que ele vai ter E gelou Né Nossa senhora Vai assustar Outra Louco Deu boa Ali 15 mil Sufur No armário Até que tá bom Nem Nem vi Nada O único Loot bom É esse 15 mil Sufur Então beleza Boa jogatina Valeu Viu a base Ali Terminei a base Ali Ah vou dar uma passada Nela agora Vamos ver como é Que ela ficou Então vou lá Ver ela Tentaram Vai dar umas Três vezes Mas não acharam Boa Boa Deixa eu lá Ver ela Olha que bonita A base Do time do Paulo Lemos Galera Bem construída Uma base Bem top Mas foi passado Na polenta Pelo time Do Hyper X Team E Psicopat Ó Os caras vieram aqui Raidaram na reta Botaram parede Tudo mais E Estouraram o oco Né Cara É bolucha Né E tava bem Feitinha Essa base Parabéns ao time Ficou uma base Muito bonita Agora chegamos Na base Que eu achei Mais bonita Desse wipe E vai ser Capa Desse vídeo Não tem como Essa base Aqui não Virar capa Desse vida Dia de mim Galera Porque olha Que monumento Olha isso Cara Isso sim É uma base Bem feita Olha que base Massa Cara Já tava tirando As thumbnails Ficou muito Top As bases De mod Eu fico de cara Porque é uma Mais linda Que a outra Tá Eu tô dando Uma premiação Agora pras bases Que eu achar Bonita Eu achar Bonita Vai ganhar Uma premiação E qual que é a premiação São 10 ovos Dourados É pouco Óbvio que é pouco Pra quem Comodid Comodid é Pouquíssimo Né cara Mas É uma coisa Assim legal Pra mim Decidir Ah gostei dessa base Toma Ganhou 10 ovos Dourados De premiação Lembrando que Toda semana Tá rolando Sorteios de pics De 25 reais Cada sorteio Lá no discord Tá Então Entra no discord Aba sorteios Sempre tá rolando lá E aí Eu vou ficar aqui Senão a Centrigan Me atira A base de vocês É a mais bonita Desse O último Rúlia Não tem Nenhuma base Bora Mano Eu sou iniciante Oxi Vai ser capa Vai ser capa Do vídeo Essa base Vai ser capa Do vídeo O último Ficou linda Ficou linda A base Parabéns Essa base Pro cara Ride online É muito difícil Porque tá cheio De trap Tudo quanto é canto A gente vai ajeitar A gente vai botar Mais coisa Ainda A gente vai botar A gente vai botar Mais de centro Ainda Boa Boa Ruxa aí Que sexta-feira É wipe Deixar a base Mais apelona Desse wipe Essa sexta-feira O wipe é normal 19 horas Não vou viajar É toda sexta-feira É toda sexta O wipe os 5x Boa Boa Tá bom Valeu 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 Obrigadão Divide os ovos aí Pra ver quem tem mais sorte Obrigadão por jogar aí Galera Fui Bora Tá bom Tem um M2 Mano Se em 10 ovos Não vinha um M2 Eles são muito azarados Ah veio Duas Duas M2 Não eles iam ser muito azarados Se não viesse Então de parabéns Que a base ficou Foda Uma das bases Mais massa Que eu já vi Aqui no 5x Assim Que eu curti O design E tudo mais Então de parabéns Tá Eu rodando pelo mapa Aqui Tô vendo os Ezinho Se espetando Tá se espetando No muro aí Ezinho Tô Último Rapaz Fui dar conta Não ter faltou escada Puts Que azar Caramba galera Cheguei aqui na base Do Do Zezinho Zezinho Vinícius E o Suzaki Que base Foda Foda que tá Cara Tá muito top E o Gan Tá Raidando O Gan Veio raidando A base Cara Ele veio nessa reta Aqui raidando E tá aqui Caramba A gente chegou Na hora A gente chegou Na hora De um super Raid Cara Porque Olha a base Deles Tá de Parabéns Zezinho A tua base Também Tá muito Foda Cara Muito Foda Massa Demais Também Cara Parabéns Pela super Base Na hora Que eu vi Já pensei Assim Vou banir Tudo eles Pensei Então Trocando Loot Em times Um abrindo A porta Para entrarem Olha o louco Na base Que o Gan Já fez Quero Só ver O que Que vai Dar O cara Tá abrindo O Gan Tá só Esperando Ele abrir A porta O Gan Tá com C4 Não Tá O Dequei Do armário Sei que Vocês Têm Curiosidade O Armário Dele Tá Com Ah Tá tranquilo Só 150 mil Pedra Meu Deus Cara Pedra Pra Cacete Isso Mesmo Vão Raidar O Brasil Pro Online Isso Mesmo Galera Vão Raidar O Brasil Pro Online Rock Titorando Agora Ué Mas Você viu Né Nós Achamos Brasil Brasil Pro Mais Um Wipe Três Wipes Seguido E Online Ah Não Brasil Pro Intimou Mano Intimou Brasil Pro Eita Jogou Até A A Nude De Tumaça Deletado Deletar Mais um Para pedir Música E Qual Que É O Lute Que Ele Tá Ah Ele Veio Só Com Rock De Rápida Ah Não Dá Pra Dizer Que Raidu Já Raidu Ainda Deletada Segunda Vez O Bom De Jogar Mod De Galera É Que Você Melhora Tua Mira Assim A Mil Por Cento Cara E Você Não Tem Medo De Perder A Arma Tipo Como é Mod Isso Não Tá Nem Aí Você Vai Abrir Uma Caixa De Papel Não Vai Arma Não É Que Nem O Vanilla Que Você Joga Com Medo Perder Um AK Porque 50 Metal De Alta Caríssimo Principalmente Se Você Joga Solo Então A dica Se Você Quer Melhorar Se Não Quer Treinar Em Servidores De Treino Foca Em Jogar Mod Vai Ficar Muito Melhor No Seu PVP Gan Tá Chegando Quietinho Vai Pegar Nossa Já Era Eu Não Tinha Que Fazer Mano Não Tinha Que Fazer Du C4 Esse Carro As Deletado Gan Deletado Cheguei Aqui Na Base Que Eu Tinha Prometido Mostrar Pra Vocês Que É Do Jason Olha Isso Cara Muito Top Ficou Linda Também Vocês Capricharam Esse IPI No 5x Porque É Uma Base Mais Linda Que A Outra Essa Do Jason Aí Meu Deus Cara Tá Top Base Chata De Raidar Bem Construída Tudo De Metal E O HyperX Tentou Raidar Ou Raidou Tem Tem Alguns Lutz Aqui Mas A base Do Jayce Tá De Pé Então Não Concluiu O Raid O Hyper O Time Do HyperX Também Raidou Bastante Coisa Com Esse Spray Agulha Do Decolar .com Finalizamos Mais Um Vida De Admin Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Não Esquece Deixar O Like Para Apoiar O Canal Para Ajudar A A Alavancar Mais Ainda O Servidor Para Mostrar Para As Pessoas No Youtube Conto Com Like De Vocês Para Ajudar A Divulgar Esse Vídeo E Que Mais Pessoas Entrem No Servidor Para Trazer Mais Vidas De Admin Legal Para Vocês Tá Lembrando Recomendo Meu Server Vanilla Solo Do E O Meu Server Solo Do Trio Que É O Moda De 5x Tá Muito Obrigado A Todos Vocês Não Esquece De Guardo A Sua Compra Tá E Vai Estar Concorrendo A Um Super PC Tá Bom Então Muito Obrigado A Todos Vocês Valeu E Nos Vemos No Próximo Vídeo